Se encaixar 2.18, a somatória passa a ser livre, não é a primeira batida. Passou um fone, seguindo a batida na junção, agora quem vem, cabeça branca, danilo, força. Não gosta, vai em busca, me trocarão, para ver a vantagem já existente. Agora primeiro, snap, vou marcar na palita, a onda, me avançando, não é, não gosta. Vou dar bucho, não gosta mais ou bem, se agora tem que colocar 2.80, não está batida na junção. Eu não ganho, onda, 2.84 para danilo, retomar a liberança da bateria. Não vou rasgar e batida na junção, desceu o colife. Mas não sai a pedra do danilo, e o danilo se bota a parcela no aerial. Se garantir uma manobra. Já vai dar mais uma onda, é o Danilo Costa, vem com o backside agora. Batindo, vem com o backside, virou que vai ter mais uma, Danilo Costa. Vem tentando esticar lá, pós voltou com o bala Jones, é outra onda. Agora vamos dar batida de back. Viu, vamos dar a parede na onda, vai dar a Jones. Não saíram as anteriores, o cotidão da Barça da Barça da Barça. O índio da Cidade da Barça da Barça da Barça, vira a Barça, por cima. Tem que pegar a melhor onda. Passando, atrás da divisão principal do surf brasileiro. Olha a primeira onda da bateria, Leandro Bascos. Na segunda, foi na terceira, bateu. Fica bem, vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Sobe, bate na evolução, segura a manobra e a onda. Vai acelerando, faz o forno, a onda fecha pelos critérios chaves de julgamento da Associação Brasileira de Surf Profissional. Já já eu volto a falar, vamos de uma olhada, a caseta se encarrega automaticamente de cortar as três que sobram. São somadas, é feita a divisão exata e aí sim, a fraca tem a pédia. É, Leandro, Leandro. Está somando, ela agonta, após a sua passagem. Precisar de mais nota, hein? Aí vem o Bruno Moreira, já já a gente para. Bateu os caras da primeira, foi no fundo da segunda, as sessões com a rata se viu. Bateu. Leandro, a presença da primeira, correndo atrás do 3 mil de sangue, voando aí o Bruno Moreira. Leandro Moreira, vamos com a onda aí, a camiseta vermelha. Andaria rasgada, teve que ficar no vento, encheu com a mais onda de apenas segunda. A presença da banda. Leandro, a primeira hora, a camiseta branca, a janela da torre, bateu. Se adiantou, começou a segunda sessão, já teve o único caindo, mas não se conseguiu colocar a prancha. Fez uma de uma batida. Agora a atuação da onda, até a sessão mais fácil ali da onda, já roda na janela. Tomás Hermes, faz a rasgada, pula na onda, partindo. Quem quiser garantir vaga, é só chegar lá no bootmatch, eu vou falar com o Carlão, hein. Leandro Tomás Hermes, mais linda, batendo, escala na meta, a onda, azul do Betério. E aí o Indra, o Catarinense, o CERU, o Betério, foi na base, subindo, a primeira. Veja a segunda, já escalando a segunda sessão da onda. Veja a velocidade, encontra a terceira parte ali da onda para o Betério. Onde é batido, o Indra do Betério ainda na onda, troca de bola, agora com os dois lados, para escolher a melhor possibilidade, escolher a direita. Fez uma, só o Indra do Betério, não quis nem saber de parar no outside. Já veio para mais uma fase própria, mais um só, o Betério, foi aqui em cima colocado, subiu, mandou a batida. Não sei o que vai fazer para ver a outra lança aqui. Deixado, mandou a batida, puxou a plancha, meteu, opa! Deu praia que a camisa vai ganhar, não é, Jones. Mandou a batida, inspirou, voltou. Mandou a batida, vem dançando. Se a gente, a porta do teu brasileiro, a gente está funcionando no Essias Félix. Deu praia que a batida, puxou, acabou de um black, simulatinho do backside. Tá na onda do botivete branca, vai ser uma. Por meio. Começa com o Essias Félix. Proveio na batida, com duas cor, passou por cima, aparelho lindo e raça. Não sei o que o Essias Félix, você não se vai dar na final. Vamos lá, só, bateu, estourando, e voltou o que você se sente. Dem turmoil e ílula, vem dançando na onda, 標 face, mandou uma batida, vastando no Cес 어묵, elevou a nova pra espó, areas for aberrview, bate na conjunção, descolando, fica no levelер 4x6, 3, 2, 2 de 3, 2, redoa, voy to do seu mãos, uphol trigo, saat�� toi é o espaço, esses amazing 2, vamos ap kuntar, tem um acessado, abatido desprezado, vai para o maré e fica o rapaz da onda vai sair do outro virar mais do seu agora vai para o maré vai para a rua olha só ele vai para o maré ele vai para a definição da onda e vai para a escuda ele vai para o maré e o maré vai para a rua e o maré e o maré 07! Vou batir, olha ele, eu vou do Marcelo, batido no Nextside, Leandro Bastos, mais uma, vem avançando, olha só, batiu o Leandro Bastos, está na onda aí no camisão de velha, virou na base, virou na batida, virou avançando, com esse capaço de limpa da onda, vai já batido no camiseta, isso ótimo, olha o Catarinense, o Nextside na sua vira esquerda, virou na mais uma batida, puxando, está na onda do Catarinense, olha só, batida lá atrás, o Camioca, olha o Leandro finalizando a onda, aí as o Camas finalizando, o Leandro batou no Nextside, Leandro, outra batida, vai avançando a final, esse, o Leandro está nas ervas do Nextside agora, olha só, já atuou na espuma, o Leandro, nesse momento que sai as negras, o Leandro vai no fogo no Nextside, vai avançando, o Leandro agora trabalha na espuma batida, e mostra, além de esticar essa onda, só tira a bateria, e você entra a cada uma, que eu vou já na anterior, o Leandro vai para as ervas, e eu vou mais uma batida, um show, na primeira onda, Leandro Marcos, já fui externo da regra, eu vou preferência.